A chuvarada dos últimos dias, a escola trouxe prejuízos para os produtores de hortaliças. Além deles, quem vai pagar essa conta são os consumidores, Simone, que vão sentir o aumento do preço no bolso. A chuva dos últimos dias acabou comprometendo a produção de couve-flor na propriedade do Jorge. Os 5 mil pés foram plantados em julho e começaram a ser colhidos agora em setembro. Só que o acúmulo de água acabou atraindo uma bactéria. Atacou fungos e bactérias aqui, né? A consequência da muita chuva. Então a gente não conseguiu entrar com um tratamento preventivo para evitar esses problemas aqui e aconteceu isso. Ele ainda não conseguiu calcular os prejuízos, mas sabe que os 10 mil pés de alface também foram atingidos. A qualidade do alface, né? Que fica a campo aberto, que a gente tem que tentar aproveitar o pouco que sobra. A chuvarada também comprometeu a cobertura dessa estufa. E só para consertar o estrago, a estimativa é de um gasto de 7 mil reais. Além disso, dos 2 mil maços de rúculas plantados, apenas a metade poderá ser reaproveitada. Se a produção no campo diminui, o preço de comercialização aumenta por conta da falta de hortaliças. De acordo com o fiscal de mercado do SEASA, Cascavel, os valores ainda não aumentaram. Porém, se a chuva continuar vindo de 3 a 4, 5 vezes, que nem foi essa semana, caso seja sucessivo, provavelmente a gente vai ter aumento no preço, principalmente dos produtos do Hortifruti.